Gente dos Elips, boa de casa, achou eu aqui? Isso, rapaz, é eu mesmo, gente, é eu mesmo, tchauzinho rancatou que vem de mim, caboclo, vocês viram onde é que eu tô? Vocês já reconheceram onde é que eu tô? Olha pra vocês verem que cidade bonita, Berlangoliana, Enerope, gente, e aqui é conhecido como? Pensa só, como é que é conhecido, Enerope, é como? É a capitão do doce, cidade do doce, Goiana, falar pra vocês, pensa no local granfino, e o pessoal falou pra eu que aqui é o local do doce, que aqui tem faca de doce, o pessoal faz os doces que entraram, o pessoal come um doce e vem doce, Enerope, é a cidade do doce, vamos embora descobrir, bora mostrar pra vocês, é nóis, isso, rapaz, bobiça, Enerope, é o local do doce. Ih, dozeiro, cadê? Cadê, gente, hã? Tô procurando, quer saber dos doces, bora, já botar aí. Bora, gente, pra procura dos doces. É doce direto da fábrica para o consumidor, olha o doce de Enerópolis. Se não dá pra você aqui, ó, tô procurando onde é que ficam os doces, é aqui mesmo pra baixo, né? Tá aí, na casa aí. E aqui é o doce aqui mesmo? Ah, foi o doce. O local do doce, bom pros vermes. A casa do doce. Pra alegria aqui, né? É nóis, então. Ih, é nóis, gente. Achamos doce, é nóis, bora entrar, pegar um forgo. Isso, rapaz do bicho, ô de casa. Bora entrar, gente. Ó, achamos um local que fabrica doce aqui em Enerópolis. Vamos mostrar pra vocês como é que faz doce, que tipo de doce que tem, como é que é. Bora mostrar, tchauzinho. Isso, bora pra dentro, bora. Nós já estamos aqui, vocês que não sabem, nós estamos chegando já aqui dentro da fábrica, da fabriqueta, da fábrica de doce em Enerópolis, um local que tem mais de 50 anos de tradição. E agora eu vou bater um papo servido, vou bater assim pra vocês verem uma conversa granfina mesmo, com o meu compadre Itamar. Como é que tá o senhor? Eu tô bem, e você? Graças a Deus, menino Jesus. Bora mostrar pra vocês como é que é lá dentro, que eu tô curioso demais, pra ver uma fábrica de doce, mais de 50 anos, fazendo granfina. É nóis, bora? Bora. Então toca aí. Então vamos lá. Toca aí, toca aqui, ó. Toca aí. É nóis. É nóis. Pode ir sem tocar, não. Bora, gente, bora. Coloquei, modique, o pessoal não sabe colocar esse vasilhame na cabeça, parecendo uma meia. Essa é a parte que faz parte da higiene, né? Pra que não venha cair cabelo, tem algum... Pioi, lembra. Pioi. Tem alguma coisa errada no meio do produto quando for comer, né? Tá certo aí, porque eu vou falar assim. Às vezes a gente vai comer nos locais, ele é fiar pro cabelo. É, fiar pro cabelo não compensa não, né? Doce com cabelo aqui não, é só doce com açúcar, né? É só doce com açúcar. A menina Jesus, agora partiu pra dentro. Bora mostrar pra vocês. Agora aqui é? Aqui é a área de produção. Aqui é uma área de higienização, onde o pessoal chega, lava a mão, lava a bota, lava, higieniza com álcool em gel e tudo, coloca as toucas e entra pra cá cheirosinho e bonitinho. Tá vendo? Nós já fizemos essa outra parte. Agora nós vamos lá pra dentro, somente pra mostrar pra vocês, tá? Bora, partiu, viu? Aqui é um começo a tudo. Como é que é aqui? Aqui é o coração da empresa. O coração mesmo? Aqui é o coração. Aqui é onde nós cozinha o leite, faz os doces cremoso, pedaço. Fazemos tudo aqui. Esse local faz o quê? Esse é pra descanso. Coloca o doce, deixa ele descansar, dormir uma soneca. Aqui é como se fosse uma rede, uma cama. Isso, dorme aí. Aqui é o local onde o doce descansa. Você acha que é só o cara que come que descansa? Não, o doce também tem que descansar. Ah, eu não sabia de... O doce também tem que descansar, dormir um sone, puxar uma paia. Dormir um sone. Depois de ficar pronto assim, né? Então é medido, dosado e jogado lá dentro. Que é a receita do doce. A receita do doce. Mas tudo é misturado. Vendo aqui é panelão, olha. Vendo aqui no panelão. Ali é uma panela de pressão mesmo. Uma panela de pressão. Isso aí fermo igual... Igual língua de sogra. Isso, tá lá. Nesse local aqui é o que o senhor falou? É o coração de onde faz as frutas. Doce de fruta. Goiaba, banana, mamão, coco, tudo é aqui. E, compadre, como é que você tá? Bom, hein. Você tá batendo aí no trem pra tampar pra lá? Como é que é? Pra tampar, né? Quando você bate, você tá pensando se você tá batendo em alguém assim? Tipo assim, na sogra, alguma coisa? Não, não, não é, não. Não é nada, não? Não, não. Gosto da sogra? Gosto da sogra. Se fosse você guardar na vasilhão, você guardava direitinho? Tampar a vela, né? Vambora, gente. Chegamos, compadre Itamar, nós estamos aqui. Como é que é? Aqui é a parte que faz a higienização das frutas. Onde corta, descasca, limpa, rala. Pra depois ir pra parte de cozimento, aquela parte de cima, de onde a gente viemos agora. Entendi. E como é que é aqui? Deixa eu ver. Vamos comentar, pessoal. Dia pra você, compadre? Dia. Como é que é o nome? Silas. Silas. Deixa eu falar pra você. É sila de silada? Como é que é? Não, silas rocha. Ah, silas rocha. E como é que é você, irmão? Gilmar. Minha Gilmar. Gilmar. E o que você está fazendo? Explica pra nós aí. Nós estamos descascando pra depois picar, tem todo um processo. Ou seja, é tudo uns homens doces. Tudo docinho, docinho. A ameaçada pira na batatinha. É nóis. Vambora, vambora. Gente, você vê que o negócio é assiado, aprumado mesmo. As frutas chegam, é assim que tomar banho. Tem que lavar. Aí, ó. Nessa parte aqui, não é só deixar o bichão dormindo, descansando, não é? Você tem que dar uma mexida mesmo, senão ele ronca demais pra ele virar. Tem que deixar ele pra que ele possa penetrar a calda em todos. Ah, e ele tem uma calda aqui. Ele tem uma calda de açúcar aqui, que é pra ele ficar bem docinho. A gente tem que dar uma mexidinha de vez em quando, pra que ele possa ficar uniforme, igualzinho um outro. Chegamos agora naquela parte, o pessoal separa e espicota o doce. É, aqui é a parte de fracionamento. Como é que é o nome? Fracionamento. 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 Eu conto pra lá, esse nome não, mas é grampinha. Aqui faz o que? Corta o doce. Corta o doce, pesa, lacra. Dona Docinéia do Céli, gente. Como é que a senhora tá? Graças a Deus, bem. Amém, Jesus. Bom dia, comadre. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Parecendo um anjo, como é que é a nome da senhora? Ângela. É por isso. Mesmo aí. Dona Docinéia. Mais perguntas. O pessoal fala que é falta de respeito, mas eu quero perguntar com dor de respeito. Qual a idade da senhora? 73. 73 anos, gente. E mais de 50 anos na labuda aqui no doce? Na labuda do doce. Começou a senhora e o seu Humberto? Humberto. Como é que assim? Ninguém teve a ideia, quem já fazia? Como é que é? Não, quando eu conheci ele, ele já tava mexendo com doce. Então, a senhora disse, a senhora pediu a Deus um homem doce? Nove meses eu barrei ele. Nove meses já agarrou, mas esse é meu. Não larguei mais. Esse homem, esse doce é meu. É. Doce de Humberto. Homem doce. Ah, é um homem doce, né gente? E as pessoas são tudo doce, família doce. Família doce, quatro netos. E pergunta aqui, a senhora antes conhecia, a senhora era mais doce, azeda, amarga? Como é que era? Não, eu era amarga. E depois conheceu que só ficou doce. Que doce. Que doce, olha, o homem fez milagre, é nóis, hein? E é pra você, você é o famoso? Isaac. E é Isaac, você ajuda aqui, Labu também, quantos anos? Tem uns três. Três anos, porque eu sabia que você até canta? Canta também. Você canta, desencanta, espanta, como é que é? Canta, encanta. Então, o que é, lasca um pedacinho pra nós? Sertanejo? É, pode ser, ui. Quer ver? Você que sabe, amor, se a gente fica junto ou dá um tempo. Mesmo assim, a gente não sabe. E antes do céu, acabei de achar o compadre aqui, como é que é o nome do compadre? Renato. Renato, aquele que saiu do mato? Não, o veaco. Ah, caraca, é nóis. Compadre, Renato, de onde é que você é mesmo? Sou de Itapuranga, Guedes. E você falou pra eu que sempre que você tá passando pro Nerobe, você compra o doce aqui? A gente passa aqui e vai comprar um doce. E aqui é famoso, que é do doce mesmo, né? Demais. Na minha cidade, por exemplo, é muito famoso o doce do Nerobe. Gente, é todo o Goiás, acho que todo o Brasile já, né? Todo o lugar, é sim. E eu falava pra você, depois você me dá um cadiquinho desse doce pra levar pra casa, pode ser? Vamos dividir, ui. A minha é já, eu ganhei, gente. É nóis, é com Deus. Deus também. Paz, bobiça, é nóis. Vindo aqui de onde, Mau, pergunta? Jussara. Jussara. E você, cumpadre, de onde? Crixaz. E é conterrando nosso cumpadre, Oloarit, o nosso olhar, o famoso, o nosso famoso Oloarit. Nós vai ficando por aqui, nós já mostramos pra vocês, parte por parte, como é que é. Como que chega, de onde que, ô, leite, açúcar, onde mistura, onde picota, onde lava as frutas. Faz tudo no doce, parte por parte, nós já mostramos. Agora nós vai, ó, rangar o doce e experimentar, né, é isso? Sim. Experimentar mesmo. Tchau. Tchau.